Seguinte, né? Quer dizer, talvez ela não tenha uma barreira do governo pra entrar. Ela não tem mais uma barreira assim regulatória de entrar. Qualquer um pode entrar, mas é impossível entrar. Mas é um capital tão grande. É impossível entrar. É impossível. E assim, a gente importa isso também, né? O Brasil não tem quantidade suficiente pra suprir o mercado interno. Então assim, é muito difícil você colocar uma do lado da outra. E como vocês pegaram ação? Essa já atende... Vocês pegaram uma rentabilidade absurda lá. Desde o começo, né? O mercado deixou abandonado. Mas assim, foram 10 anos apanhando, né? 10 anos apanhando. Quando você coloca na plilínea, realmente naquela época não fazia sentido. Tava endividado, tava passando por alguns problemas de governança, que era de sucessão. Era, putz, né? Uma família que tava numa situação complicada, assim, em termos de sucessão. Então o mercado olha praquilo, free float muito pequeno. Então, investidor institucional não se interessa por esse tipo de papel. Porque não consegue entrar, porque não vai conseguir sair, né? Então o papel tava literalmente largado lá. Ninguém tava prestando muita atenção. E aí meu pai começou a comprar, né? Acabou comprando a posição de um acionista que era antigo, que já tava querendo sair e não conseguia dar vazão a esses papéis, senão ele derrubaria ainda mais. E ele foi comprando, comprando, e aí atingiu 18 milhões de ações, que hoje é praticamente 20% da empresa. Na época não representava nada na carteira dele, um valuation muito pequeno. O preço médio disso daí deve ser abaixo de um real. E hoje vale cem, alguma coisa assim. Acho que até um pouquinho mais alto, uns dois reais. Porque ele foi comprando depois mais caro, né? E... Tipo, não é nada ainda, né? Tipo... Ah, olha, segue esse negócio. Eu tô tentando... Eu peguei minha HP aqui. Tentando fazer uma regra de três aqui pra ver o quão pobre eu sou. E é um case. E dá cem reais hoje. E ainda é um case que você acha que, pra turma que tá vendo assim, vale a pena pegar e estudar ainda. Tudo é uma empresa mais consolidada agora que não tem muito pra onde crescer. É, agora é uma empresa consolidada. Não, tem pra onde crescer inorganicamente, né? Pode comprar outros players por aí. Então, existem sim avenidas de crescimento. A empresa tá sempre olhando pra isso. É... Mas assim, eu não sei se eu montaria uma posição agora. Acho que vale a pena estudar. É... Mas tá no all time high da commodity, né? A gente tem que lembrar que é um ciclo. E geralmente o pessoal se interessa. Ah, não. Agora pagou 20% de dividendos. É agora. O momento é agora. Porque no que vem vai pagar de novo. Aí a commodity cai. O cara fica com uma empresa volátil, comprado a 100 pau lá em cima, entendeu? Não vai receber o dividendo e vai ficar frustrado. Mano, imagina o Will John Coste do Barsi quando ele recebe a Unipar. Ou, eu tinha anotado aqui. Ou não, já tô chamando de ou. Senhora Luiz. É... Qual que é o melhor refresh que você já deu na corretora? Falou, carai, pingou uma grana aqui. O maior... Boa, boa. Aquele F5. Aquele F5 que você deu, você falou... Checa pra ver se é verdade. What the fuck? Tá foda, cara. Cara, ano passado tiveram três refreshs desses. O Unipar pagou uma pancada no passado. E foram três ou quatro anúncios. Mas enfim, no final do ano foram 170 milhões. E banco de dividendos. Meu Deus. O Charles engoliu o seco. Não, isso porque lá em... Houve essa história. Eu lá em 2015, né? Nossa, fodona, né? Me formei em economia, pança. Você fez economia onde? Fiz no Mackenzie. Aí me formei, né? Mas tinha feito um curso de valuation, tá? Porque, de novo, na faculdade a gente não vê porra nenhuma. Não. E aí, puta, fiz na St. Paul, né? Nossa, investidora sofisticada. Tava tirando CNP. Depois eu quero falar sobre isso. O cara falou que a gente não aprende porra nenhuma. Porque eu pensei no negócio. Continua aí. Aí, beleza. Falei, pá, é o seguinte. Rodei um modelo aqui de Unipar. Não sei, né? Vamos vender essa posição dele. Vem cá, minha filha. Vamos lá conhecer a fábrica. Vamos lá. Vou te mostrar. E, realmente, quando você chega lá, você fala. Cara, não tem nada disso aqui refletido, né? Nada. Absolutamente nada.